A Mari, tentando dançar. Um passo, não! Vai Mari! Que passo ali? Samba! Samba! Tem música! Samba! Você sabe sambar? Não! Deixa eu ver! Vai Mari, ensina eles a sambar! Ah, desculpa! Não sei sabe! Não sei sabe! Vai! Vai! Vamos! Vamos! Maxi, Maxi samba! 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 Não! 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 Menino! Os rapazes! Eles samba! Samba! Eles samba! Só que menos que a mulher! Samba! Tem aula de samba por hoje! Luque! P Çaminha! P取 dê a mamãe! Parщğu intenção, Fungindo! Murma! Nomemel!